Pela primeira vez, os 20 principais aeroportos brasileiros receberam aprovação dos usuários. O resultado superou a meta estipulada pelo governo. Vamos então até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ricardo Ferraz está lá e traz os detalhes dessa pesquisa pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Os 20 principais aeroportos brasileiros são responsáveis por cerca de 90% do fluxo de passageiros em todo o país. E pela primeira vez, todos eles receberam nota acima de 4 dos usuários. Isso desde que começou a série histórica lá em 2013. Esse desempenho significa que os usuários deram nota boa ou muito boa, já que a nota máxima permitida pela pesquisa era a nota 5. O principal aeroporto, aquele que teve a melhor colocação nesta pesquisa, foi o aeroporto de Curitiba, que recebeu nota 4,72. E o de Salvador, na Bahia, foi o que obteve o pior desempenho, com nota 4,06. Congonhas, de onde falamos neste momento, teve nota 4,33. 14 dos 16 indicadores receberam nota acima de 4, o que superou a meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. A principal reclamação dos passageiros, viu, Renata, é justamente o custo-benefício dos produtos que são negociados nos cafés, nas lanchonetes e também nos restaurantes dos aeroportos. Quem já parou para tomar um cafezinho no saguão sabe do que eu estou falando. Eu dei uma volta agora há pouco aqui pelo aeroporto de Congonhas, um pão de queijo e um café não sai por menos de 15 reais. Com esse preço, não tem açúcar que adoce um café desses, viu, Renata? É verdade, Ricardo. Salgado o preço. Obrigada pelas suas informações ao vivo. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.